Dia 28 de outubro, especial 3 anos Batalha de Trio Galera, acabamos de soltar um link aqui embaixo Onde vocês terão acesso a Vaquinha Online Se você quer nos ajudar de coração e fazer parte de mais essa conquista Chega com nós, família Vocês terão vários benefícios E também poderão conhecer os MCs no dia do evento Teremos batalha de MCs, pocket shows, show principal, stand-up e luta de MMA Chega com nós, família Tamo junto! O Guinho começa Agora o bicho pega na humildade mesmo Aê, caramba! Aê, caramba! Aê, caramba! Quem é? Aê, caramba! Aê, caramba! Aê, caramba! Vem, 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 vem Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Eu quero ver matar ela Quero ver matar ela Quero ver matar ela Ei, 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 ei Aê, família, não leva mal não, mas eu vou fazer meu merxê, então vai ter outro grito também Ó, 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 ó A seda tá dois real, no fume, na puri lanche, o que cês querem ver? Sangue! Essa daqui no da pigarrui é bem melhor que blunt, o que cês querem ver? Sangue! Espor que passa mal Aê, peraí, deixa virar Deixa virar É desse jeito, menino, eu vou te enterrar Cê tá ligado que o bagulho vai acabar Vou te matar e adivinha quem vai vir tentar cobrar Mas não vai passar É desse jeito, hoje aqui você vai fumaçar Essa daqui é a Ravena Só que rima camarada, cê não tá sabendo Não tem habilidade, não é jogadora decisiva na penalidade Essa mina é Raveno É desse jeito, vai passar veneno É desse jeito, cê não tá sabendo Eu até falei de Raveno Meu, foda-se E aí, Ravena? Vá morrer, vá morrer, vá morrer Ah, ah, ah Ele não é um ver o seu arrombado Você é fraco e eu te bato até de olho tampado Você é galinha, vou te bater Agora cê sabe que o best eu vim pra exercer Cê é galinha e só um canto é de galo na rinha Salvador não vai cobrar sem me defender sozinha A sua maldita mania de fazer a reclamação Acaba sugando seu tempo Eu não posso se matar tanto quanto você Mas as horas que me sobrem eu faço o agradecimento Se você se reclama ao invés de se ajudar, mano Na moral, vai se ferrar, né? Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Barulho para as rimas de Guinho Ravena Recomece, filha Vai morrer Vamos pra cima geral Vamos pra cima geral Pulas oре Cerela Cora o senhor Tá. Só look steal pro game É só o zinho mais pesado da tribo que ensinar Isso é batalha Isso é batalha É só o síndio artesado da tribo que incendei Isso é batalha Isso é batalha Foi! Uou, 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 uou Eu até podia ir raveno se eu fosse um animal Na verdade você que é autista pra combinar que eles são especial Mas sem maldade eu vou te bater, não sei nem entender, essa é a parada Me encarar mesmo, cê sabe que eu vou te bater no S aqui, aqui é a nevada Mano, sabe que esse é o proceder e que aqui eu sigo bem além Ele falou que ele ia cobrar, mas se ele vinha aqui cê apanha também Cê sabe que cê nada com uma nada Parou de citar o nome dos outros e se garante com sua improvisada Como assim, você é bom? Vou te bater no aqui, cê tem dor Cê se garante com sua zima, por que cê chega e citou o salvador? Segura o BO, segura o BO, segura o BO É a tribo mais pesada da tribo que incendeia Eu não entendo e foi nada Porque é nessa de incendeia Que a Amazônia acabou a clavada Ela não dá nada Vou bater em você Voltando aqui já pra te responder Camarada você tá ligado menina Agora eu vou te explicar e vou responder você Ela veio falando que eu sou autista Me rimando mano aqui eu sou sagaz Qual que é o problema de ser autista Qual que é o problema de ter um cromossom a mais Tá ligado eu te bato aqui sem desculpa Sou autista até teletom Você perde até ele som Tá ligado você não faz improvisado Aqui você tá tá louco Que maldade não vou bater já que eu sou autista Só vai ser com cotoco Tem um monte de mãozinha de atrás Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vamos pedir na votação Tem um monte de mãozinha Tem um monte de mãozinha Tem um monte de mãozinha Vamos ver no grito Grita aí Feijão Pede grita aí Vem com nós aí família Gratidão Quebre a sua atenção Quem acha que deu a Ravena Passou pra próxima fase Fala barulho Diferentemente que acha que deu o Gui Terceiro round Fala barulho Ravena na próxima fase A seda tá nois real família Gratidão Parabéns Ravena Olha essa sede aí me lembrou Troco cigarrinho na orelha A taxa tá na garupa Nosso amigo de crack Respeito o suco de fruta O descolado do trap